Oi gente! Gente, olha só quem a gente trouxe pra cá Pro nosso canal do Youtube Diretamente de Orlando, pessoal Que emocionado, gente! Sandra, se apresente pro nosso público Ai gente, olá, tudo bem? Meu nome é Sandra Pinato, eu moro em Orlando, na Flórida Estou passando uma temporada aqui no Brasil E aí eu fiquei muito, muito, muito honrada quando a Ruby Rose me convidou E nós já fizemos o que quando soubemos que a Sandra estava aqui Já trouxemos ela pra gravar vídeo Pra gente trazer uma dica aqui pra vocês, tá? E o tutorial de hoje é essa make A gente pegou uma inspiração de uma gringa A gente vai deixar a foto aqui Da nossa inspiração, tá? Fizemos uma inspiração, cada uma do seu jeito Cada uma com as suas dicas E eu espero que vocês gostem E vamos lá conferir esse passo a passo Vamos lá A gente vai usar essa paletinha aqui, gente A Be Fabulous Maravilhosa Vou começar com o marronzinho, tá? Esse aqui, ó Que é quente, que é bem bonito E eu, como eu sou um pouco mais escura que ela Eu vou começar com o segundo marrom Que ele é o marrom mais escurinho Vamos esfumar o conca Então aqui, gente, pro tempo da paciência Agora eu vou fazer o mesmo processo aqui do outro lado Com movimentos circulares Eu esfumei, gente Eu fiz esse marronzinho aqui como transição Agora eu tô fazendo meio que um degradê, ó Tô indo pro mais escuro, pro mais escuro E conforme eu vou escurecendo Eu tô descendo aqui pra pálpebra, tá? Fazendo a marcação do conca Vou fazer mais escuro E agora eu vou fazer um pouquinho diferente Vou fazer um pouquinho diferente E eu vou começar agora aplicando essa sombra mais avermelhadinha na minha pálpebra E vou trazendo pro cantinho interno do olho Mas deixando o cantinho externo mais pigmentado E agora com o pincelzinho maior E aquela primeira sombrinha que a gente aplicou no conca Eu vou vir esfumando aqui As bordinhas dessa sombra E aí mesclando Com o marronzinho do conca E aí fazendo uma transição E formando um degradê Ó, no que eu deixei o concavo bem marcado Agora eu venho com essa vermelhinha aqui Gente Que é aquela sombrinha que chama mais atenção E já vou aplicar aqui, ó Na pálpebra toda Eu vou primeiro iluminar abaixo da sobrancelha Com esse beijinho aqui Que é mais clarinho Que ele não tem brilho nenhum Só pra ele ser lá que o corretivo de baixo E eu já vou direto aqui nessa sombrinha Que ela é um douradinho Tamo junto, amiga Tamo junto Vamos lá Mas antes Eu vou aplicar Um pouquinho desse primer Da paletinha mesmo Pare mesmo, gente Mas eu vou fazer Tipo Só aquela pálpebra luz Aqui, tá? Não dá pra ver como tá a pálpebra dela Mas Eu vou só dar uma iluminada aqui no centro E aí eu vou fazer do cantinho Interno do olho Até Metade da pálpebra Aí com o lado do pincel eu aplico Com o outro que está sem produto Mais sequinho Vou dar uma assentadinha Nesse primer Olha Eu peguei essa cor aqui Que é um rose gold da paleta Pra aplicar aqui Nesse pontinho mais clarinho E aí eu vou esfumar Com esses tons mais escuros Vou fazer o degradê Para os cantinhos Já eu vou fazer uma misturinha Desse tom mais bronze aqui Com esse tomzinho mais rosê da paleta Vou vir com um delineador Em caneta Vou fazer um delineado Bem fininho Só pra escurecer um pouquinho Aqui a raiz dos cílios Não vou puxar gatinho Nem nada E eu tô copiando Gente E aí eu vou fazer A parte inferior Dos olhos Já Vou aplicar lápis De olho Aqui na minha linha Da água E eu como eu apliquei O delineador Aqui embaixo Gente Agora eu vou vir aqui Com o pincelzinho Enxanfradinho E com o pretinho Da paleta E aí eu vou selar Esse delineador Como se eu estivesse Aplicando o lápis Mesmo Sabe No caso da modelo Que A Ruby Rose Nos deu Ela tá com o lápis Só por dentro Mas Se eu fizer isso Meu olho vai ficar Muito pequenininho Gente Então eu vou colocar Mais por fora Do que por dentro A gente faz Umas adaptações É Essa é a ideia Nós estamos Nós inspirando Na make dela Não vai ficar Exatamente igual Porque a gente Não tá usando Os mesmos produtos Que a Luzô Cada um tem Um formato de rosto De olhos Mas o legal É você se inspirar E se adaptar A make Com os produtinhos Que vocês têm Exatamente E agora Que eu apliquei Esse preto Aqui embaixo Eu vou para O vermelhinho Da palestra Esse daqui E agora Eu vou para Máscara de cílios A máscara Que eu estou usando É Cor e volume Essa daqui É a L3 Bom gente Aqui Estamos praticamente Prontas Terminamos os olhos E tal Falta o que? A parte mais legal A parte mais legal A parte mais gringa Na maquiagem Que é o iluminador Deixar aquele brilho Power Bem de gringa Mesmo Então Eu vou usar A paletinha Light My Fire E eu vou usar Angel Flash E eu vou usar O pincelzinho E40 Que é um pincel De olho Mas eu vou usar ele Porque eu quero Deixar esse iluminado Bem mais concentrado Aqui assim Parecido com o dela E eu peguei O F35 Que eu já vou fazer Um pouquinho mais larguinho E eu vou usar E eu vou usar Esses tons douradinhos Aqui da paleta Eu vou fazer Eu vou usar Esse tom aqui Mais douradinho Mas ele é um dourado Mais Mais aberto Mais clarinho Que o outro E eu vou aplicar Primeiro aqui Aquela exagerada Básica Agora Não pode faltar Ai gente Essa parte Eu deixo tudo Para o final Mas por prazer Vocês não tem ideia O prazer Sabe Tipo Quando você está Comendo um doce E você deixa O recheio por último É eu aplicando Iluminador É uma delícia Eu quero aplicar Na cara inteira Como eu sempre digo Aqui Se não for Para a gente Brilhar É igual o sol A gente nem passa E aí eu vou Começar aplicando Esse douradinho Aí eu vou pegar Um pincel menorzinho Só para aplicar Na parte do nariz E agora eu vou usar Esse mais rosadinho Aqui E eu vou aplicar Ele só no centro Vou aplicar ele Bem no meio Desse iluminador Dourado Só aqui no pontinho alto Para trazer Mais luminosidade Demais Estamos muito iluminadas Muito iluminadas Bem ó Iluminador é vida Né gente Não gente Olha isso Cereja do bolo Traz luz Traz vida Para maquiagem Gente Impossível Não gostar disso Olha isso Não tem como E o batom E agora para o batom A gente vai usar O mesmo batom Que é o batom Que é o tom mais próximo Do dela Não sei como vai ficar No seu tom de pele Vai parecer diferente Batons diferentes Vocês vão ver Mas vamos lá O batom que a gente está usando É o do Essa aqui é a cor 24 Eu vou usar o embala E eu vou usar o líquido E é esse o resultado Da nossa make Pessoal Olha só como ficou linda Não Quem está com mais cara de gringa Aqui né gente Ela Só que não Maravilhosa Gente O que vocês acharam da make Comente aqui embaixo Fala se vocês gostaram Se vocês acharam que ficou parecida Qual ficou mais parecida Não Deixa aqui nos comentários de vocês Espero que vocês tenham gostado Acompanhe a Sandra Pinato Lá no canal dela Que ela traz dicas Gente Muito maravilhosas Para vocês Dicas de make Dicas de cuidados Com a pele Tem dicas Então a gente vai deixar As redes sociais dela Marcada aqui No bloco de informação Do vídeo Para vocês acompanharem Ela lá Me segue lá gente Tem muita novidade Para vocês É isso Não perde tempo E segue ela lá Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de clicar no gostei Aqui Vamos fazer o canal da Ruby Rose Bombar Aí Mandem também para a gente Mais ideias de vídeo Que vocês querem Que a gente traga aqui para o canal Ideias de convidados Também Tá São muito bem vindas Aqui para a gente Muito obrigada Estou muito honrada De estar aqui no canal De vocês A gente trouxe uma blogueira Importada De lá Dos States Gente A Ruby Rose Não está fraca não Nada Eu que não estou fraca Estou aqui na Ruby Rose Gente Imagina Foi nós te receber Fazer essa make Aqui com você Foi um prazer Nosso bate papo Todas as dicas Gostamos muito Muito obrigada Eu que agradeço Gente E é isso por hoje Beijos e tchau tchau